Plural de substantivos compostos Depois com calma eu vou passar dos substantivos simples Mas é mais no nosso convívio do que os compostos, tá? Ó, substantivos compostos, eles têm formas diversas de fazer plural Por isso que eu quero que vocês parem de escrever E prestem atenção Depois eu deixo de a foto, de tudo que vocês quiserem, tá? Mas agora não escreve porque é muito fácil de errar, tá? Olha aqui, ó Plural de substantivo composto, como que você vai fazer? Ó, a primeira palavra vai pro plural Quando eu tiver preposição no meu substantivo composto Ou quando eu tiver termos específicos Como assim, ó P, B, moleque, eu tenho preposição? Sim, a minha preposição é o D Se eu tenho preposição Quando essa palavra inteira for pro plural Eu só mudo a primeira Então, pé de moleque O plural vai ser Pés de moleque Porque eu tenho preposição Entenderam? Beleza Ó, e a mesma coisa com termos específicos Como assim, termos específicos? É quando eu tenho um C Mas eu quero especificado Então, ó Banana Eu tenho vários tipos de banana Não tenho? Mas a banana prata Quando eu coloco banana prata Eu estou especificando um tipo de banana Tá? Então, ó Se essa minha palavra aqui está especificando a primeira Só a primeira vai pro plural Tá? Então, banana prata O plural Bananas Prata Prata continuando singular Entendeu? A mesma coisa é Como é que é? É É normalmente o nome de fruta Que a gente usa como exemplo Mas tem, por exemplo O navio escola Que é um navio onde as pessoas aprendem, né? Que é muito usado na marinha Ó Navio escola Existem vários tipos de navio Tá? Mas o navio escola é um navio específico Então, se essa escola está especificando Só o primeiro vai pro plural Então, é navios escola Entenderam? Quando eu especifico ou quando eu tenho preposição Só o primeiro que varia Até aí, foi? Foi Beleza Quando a minha última palavra vai pro plural Quando eu tenho palavras repetidas Ou quando eu tenho onomatopéia Pra quem não lembra Onomatopéia é a reprodução de algum som Tá? Então, por exemplo É Tic-tac É Quando eu reproduzo um latido, né? Dos cachorros Enfim É a reprodução de um som de forma geral Tá? Então, aqui, ó Esse aqui é o nomomatopéia Tic-tac é o barulho do relógio, né? Então, quando eu quero passar pro plural Eu só vario a última Ó Tic-tac Vai virar tic-tacs Só a última ligada pro plural Ok? E aqui, ó Toc-toc Também é um nomomatopéia E também são palavras repetidas Então, essa é a mesma regra, ó Toc-toc No plural vai ser Toc-tocs E não toc-tocs Ok? Nem toques-tocs Entendeu? Então, a primeira vai pro plural Quando eu tenho preposição Ou termo específico E a última vai pro plural Quando eu tenho Palavras repetidas Ou nomomatopéia Até aí, foi? Vamos lá Aí, ó Quais são as palavras Que não alteram? São as palavras Das classes invariáveis Da língua portuguesa Quais são as palavras Invariáveis que nós temos? São os verbos Os adverbos As preposições As conjunções, tá? Então, lembra lá Vou escrever Pra vocês não esquecer Ó São os verbos Você baixinha muito ruim, né? Vou na ponta do pé Pra esquerda Vou na ponta do pé Adverbos Poderia ser o vermelho Mas tá sempre tinta É conjunção É conjunção É interjeição É interjeição Preposição Rebotei? Não, né? Preposição E não é classe de palavra Mas também vai se encaixar aqui, tá? São os prefícios Também entra nesse bolo aí Por quê? Por exemplo Se eu digo pré-candidato Se eu jogo plural Não fica pré-candidatos Fica pré-candidatos Ok? Mas é só o nível de conhecimento mesmo Isso aqui quase não cai Até porque não é classe de palavras Não é aqui nessa régua Então vamos lá Então quais são as palavras Que não mudam? São as palavras Que são mesmo invariáveis Então olha aqui Abaixo Assinado Abaixo Qual é a classe gramaticada? Abaixo é o quê? Oi? Abaixo é o quê, gente? Adverbos E assinado é o quê? Substantivo Substantivo Aí é o meio assinado Tá meio que no participio Mas tudo bem Pode ser como Tá mais presentivo Que é a característica De algo, né? De assinar Tá, enfim Tá no participio Então, ó Eu tenho um adverbio E uma palavra variável Porque assinado Pode ser assinados Pode ser assinada Né? Então aqui eu tenho uma classe invariável Com outra variável Então o que eu faço? A classe invariável Eu não mudo Ela não varia Não altera E a classe variável Eu altero Então abaixo assinado Abaixo assinados Tá? E aqui, ó Guarda-roupa Depois eu vou entrar Numa regra específica Mas guarda-roupa Guarda É de guardar As coisas, né? Então é um verbo Esse guarda é verbo E roupa é um substantivo Então quando eu vou passar Plural Vira guarda Porque é verbo Não muda E roupas Porque é substantivo Substantivo muda Todo mundo entendeu daqui? Então vamos lá E as palavras que alteram São as palavras Que são variáveis também Então, ó Substantivo Adjetivo Pronome Artigo Numeral Então, olha aqui Carro forte Carro é substantivo Forte é adjetivo As duas São classes variáveis Então quando eu vou passar Para o plural Carro forte Vai virar Carros fortes Tá? Tá esqueci o infinito Que você tem um substantivo Tá? Carro forte Carros fortes E aqui a regra específica E aqui a regra específica Do guarda Ó O que que acontece? Guarda Ele tem duas observações Pode ser guarda Aquela pessoa, né? Que tá no trânsito Que o guarda-vidas Guarda-vidas é uma regra específica Então eu vou ficar mais pra frente Mas, ó Como que você vai diferenciar? Se for guarda Uma pessoa Você vai variar Porque é substantivo Agora, se for guarda No sentido de guardar Ele vai ser verbo Não vai variar Então, olha aqui Guarda municipal É uma pessoa Ou é um verbo? Uma pessoa Então eu posso Botar plural Então, guarda municipal Vai virar guardas Municipais Agora Guarda-roupa Ou guarda-chuva É verbo Ou é uma pessoa? É um verbo Então, não muda O plural de guarda-roupa É guarda-roupas E de guarda-chuva É guarda-chuvas Tá? Vamos pra cá Essa é a última parte Então, esse aqui São as regras Plural do substantivo Composto Tá? E a predição de gênero? O que é a predição de gênero? É como o meu gênero Pode mudar Lembrando que gênero É feminino e masculino Tá? Em uma portuguesa A gente não tem livro Então, olha aqui O que são os biformes? É quando eu tenho Um nome específico Pra masculino E um nome Específico Pra feminino Então, aqui ó Menino É um nome E menina É outro nome Então, eles são biformes Eu tenho uma forma Pra feminino E outra Para masculino Tá? Então, eu tenho duas formas Biforme Não é muito difícil Biforme E duas formas Tá? E uniforme É quando eu tenho Uma forma só Pros dois gêneros Então, olha aqui ó Os uniformes Eles têm três classificações Tá? O comum de dois gêneros É quando eu tenho Um determinante Então, como assim? É quando eu vou saber Se é masculino Ou feminino Pelo meu determinante O que é determinante? O artigo O pronome Seja lá o que for Tá? Então, dentista Como que você sabe Que o seu dentista É masculino Ou feminino? Pelo artigo Pelo meu determinante Então, se eu falo O dentista Você sabe que é homem E se eu falo O dentista Você sabe que é mulher Tá? Então, no comum de dois Eu tenho o determinante O artigo O pronome Seja o que for Tá? E no sobre comum Oi? Dentista Sobre comum É pelo meu contexto Então, por exemplo A palavra indivíduo Não tem indivíduo Como que você sabe Se é masculino Ou feminino? Pelo próprio contexto Tá? Às vezes a situação Vai te mostrar Se é indivíduo Homem Ou se é um indivíduo Mulher Tá? Não tem o determinante E no epiceno É para animais Uniformes Porque sempre tem alguém Que fala assim Ah, e o cachorro? O cachorro Não é cachorro Fêmea É cachorro mágico Cachorro é cachorro E cachorra Tá? E cão é cão E cadela Todo mundo pensa isso Tá? É cão, cadela Cachorro, cachorro Tá? É cachorro e cadela Enfim Não, mas Para os dois nomes São biformes É cachorro, cachorra Cão e cadela Entendeu? É o mesmo ser Mas tem dois nomes Diferentes Dois gêneros Então olha aqui Jacaré Eu tenho jacaré e jacaroa? Não Então não é biforme Ele é uniforme Então ó Eu tenho jacaré fêmea E jacaré Nasho Tá? Até depois Dúvidas Então vamos falar Tem depois Dúvidas Já que a minha Já que a minha Já que a minha Parou Dúvidas Tchau